Púria vende péssimo resultado no Major, e será que precisa de mudança novamente agora? E a Pain de Biguzeira trazendo novos resultados incríveis pra 2024? Vou explicar tudo no vídeo de hoje, vem comigo! Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGOFAST, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEART, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da Fúria, Púria Imperial, Pain, Legacy. O Púria saiu recentemente da Legacy aí, eu fiz um vídeo anterior, se você não viu, dá uma assistida lá que está bem completinha, eu falo sobre tudo, possibilidades de novos times, enfim. Galera, antes de começar a falar e mostrar as coisas pra vocês, queria mandar um salve aqui pros últimos 5 inscritos, tá? Se você quiser um salve aí, basta se inscrever aqui no canal, deixa o like, fortalece muito os vídeos aqui do canal, fechou? E espero sua inscrição, hein? Quero mandar um salve aqui pro Matheus Belmonte, Antônio Almeida, Tomato, Artulante e Kevin Brunetta. Muito obrigado por se inscreverem aí no canal, um salve pra todos vocês, vocês ajudam demais na criação de conteúdo aqui e o apoio de vocês é essencial, tá bom? Galera, o primeiro tópico aqui seria a Fúria e sua indecisão atual, galera. A indecisão da Fúria aí, o Fallen ficando pouquíssimo tempo de IGL, tá? Eu acho que ele ficou aí entre 2, 3 meses de IGL, apresentou alguns resultados positivos e alguns negativos também, só que a Fúria parece que tem tanta coisa, tantas pessoas em cima dela pra apresentar resultados instantâneos, tá? Tipo assim, pô, a Fúria entrou com o Cello e Fallen e já queriam resultados de top 1. Parece que é meio que isso que a Fúria tá querendo, o que os torcedores estão querendo dela, tá, galera? E isso não vai acontecer, não adianta. Ainda mais que um jogo novo chegou agora, é o CS2. Enfim, isso aí é coisa de outro assunto, outro vídeo, tá? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo detalhado sobre o CS2. Um novo jogo chegou, coisas novas deveriam chegar na Fúria também, como chegou, porém, de outro modo. Como assim, galera? A Fúria vem de trocas de vários jogadores, porém, fica o mesmo estilo de jogo. Vocês perceberam isso? Praticamente, o core sempre foi o mesmo. É, Diarte, Cacerata e Uri. São jogadores extremamente bons, mas o estilo de jogo da Fúria não muda nunca, tá, galera? Foi um time que surpreendeu demais. É um estilo de jogo do Arte que se mantém ao top 10 ali, top 15, sempre. Mas pra conseguir grandes expressões, galera, resultados, campeonatos, vitórias expressivas aí de campeonatos realmente grandes, T-S, T-1, precisa mudar. Querendo ou não, galera, parece que estagnou ali o estilo de jogo do Arte, tá? É um jogo muito bom. Fallen com muita experiência entrou, Cello também com muita mira. Vimos ali o que o Cello fez na Imperial. Também vimos ali, antes da Imperial, na MIBR, show de Cello. Cello carregando o time da MIBR. Muita mira. A Fúria agora tem todas as peças, galera. Vai apresentar resultados incríveis e parece que tá batendo cabeça. Parece que ninguém da Fúria quer explicar o que realmente está acontecendo. Só eles que podem explicar o que realmente eles querem trazer. E eu acho, na minha opinião, a Fúria deveria trazer algo novo, tá, galera? Uma junção ali de Fallen e Arte de GL. Parece que eles trouxeram ali o Fallen de GL e não deu certo. Ah, vamos mudar. Vamos mostrar que nós estamos mudando para os torcedores acalmarem. Basicamente é isso. Não deu alguma coisa certa, vamos mudar alguma coisa. Não deu alguma coisa certa, vamos mudar. O certo, que eu acho, na minha visão, é um time que muda ali o seu conceito de jogar e segura esse conceito e testar em um ano, possivelmente, tá? Deram apenas alguns meses para o Fallen, dois, três meses, eu não sei o certo aqui, o tempo certinho que o Fallen ficou de GL. Na primeira negativa que deu com o Fallen de GL, já trocaram e voltou o Arte. E agora, novamente, depois do Arte comandar um pouco a equipe, trocaram de novo, agora falaram que tá um pouco mesclado 50x50, tá um... Ou até um 60x40, tá um pouco o Arte aí, toma as primeiras decisões, depois o Fallen vem ali tentando moldar o Hout. Parece que não tá dando certo, tá, galera? Eles deveriam ver que um estilo de jogo novo, ó, conversar, falar, ó, esse estilo de jogo vai ser dessa forma. Vamos tratar agora, é, começar com rounds agressivos, depois o Fallen ali com os rounds mais calmos, mas parece que tá se atrapalhando, não tá se conectando o time, parece que tem alguma coisa ali. Tá querendo mostrar resultados rápidos? Claro, galera, como torcedores queremos ver resultados rápidos, mas não tem o que fazer, tem que dar tempo ao tempo. Esse core da FURIA, galera, queria comparar aqui um pouco do core do Biguzera, vamos dizer assim, porque, querendo ou não, o Biguzera, esse novo estilo de CS dele é um estilo totalmente diferente, agora, creio eu, com essa expressão que o Biguzera trouxe aí pros times da IS, né, ele vai ser muito, mas muito, muito estudado, tá? Eu acho que o core ali do Arte, como já é muito tempo no top sempre 10, top 1 ali em cima, tá? Chegando, acho que, até o top 6, 5, ele foi muito estudado e foi já ultrapassado, tá, galera? Como o core ali do Fallenzão também teve bastante resultados positivos, tá? Tava vindo de resultados excelentes lá na Imperial, no finalzinho da Imperial, não sei se vocês lembram, com o Colt aí, o Peacemaker de Colt, Imperial, a última Last Dance que teve lá na Imperial, batendo de frente com a Vitality, com a Cloud9, cara, foi jogos insanos, quebra de recorde de público também. Queria comparar um pouco com vocês o core da PEN, tá, galera? Eu peguei aqui um pouco do core da PEN, cara, a PEN aqui eu vi depois do Scusa ali, que foi o último player, tá? O Scusa e o Kassim, depois mudou aí no finalzinho de 2023 para Nissin e NQZ, que entrou no time. Cara, o Biguzeira sempre tá aí com novos jogadores a todo momento, parece que ele não consegue ficar um ano com o mesmo time, sempre a PEN vende aí os jogadores. Claro, galera, sabemos da gestão de um time, tem que vender os jogadores pra fazer grana, enfim. Mas o que o Biguzeira faz com tão pouco tempo, com os times, com as peças novas que ele tem na mão? Então, cara, é surpreendente, Nissin, NQZ, Cauês e Lux aí, cara, eles se juntaram praticamente ali, foi no finalzinho, no meiado de novembro, né? E no meiado de novembro até agora, cara, insano, tava no top 40 ali, depois de uma alavancagem insana, né? Até um pouco menos, tá, galera? Ele estava no top 76, corrigindo aqui, tá? Dia 13 de novembro, mais ou menos. E agora, com a atualização, ele pegando mais 11 pontos, né? Subiram aí pra 36 do ranking e depois agora, mais uma atualização do ranking da HLTV, subiram mais 11 posições e agora de 76 pra top 20. Cara, isso é insano que o Biguzeira tá fazendo. E novamente com peças novas, tá? Nissin, NQZ, Cauês, Lux. O Cauês e Lux aí seguem um pouquinho, um pouquinho mais de tempo ali, mas Nissin e NQZ são novos jogadores na PEN e já mudando novamente o estilo de jogo da PEN, tá? Então, pouco tempo, galera. Isso aí, estamos falando de novembro. Novembro, dezembro, janeiro são seis meses apenas, tá? Seis meses apenas. Tira o Biguzeira, consegue tirar novamente o time do top 76 para o top 20. Cara, isso é absurdo. Com peças novas, querendo ou não, ali eu acho que quem tem mais experiência seria o Biguzeira e o Nissin, né? Só que ali já é NQZ, Cauês e Lux são jogadores novos e já conseguem mostrar, bater de frente aí a muitas teorias, muitas coisas novas. Isso é insano, mas é aí, galera. Voltando de comparação, galera, temos Arte ali com seu core de Arte, Yuri e Cacerato, trazendo bastante resultados, né? Sempre ali no top 10, top 5, enfim. Depois entrou o Drop e o Safe, se manteram muito ali em cima, depois teve uma decadência aí e depois dessa decadência saiu a dupla Drop e Safe, foram para a MBR e veio aí Fallen e Tchelo, tá, galera? E conseguindo também se manter ali, trazendo alguns resultados positivos, podemos ver aqui também. Agora, galera, no finalzinho, né, que entrou ali no meiado do ano, entrou o Fallen e o Tchelo, já conseguiram subir para a posição top 9, deu uma caidinha e estabilizou aí no top 3, ganhando mais 3 posições aí, graças ao Major, né? Então, galera, na minha decisão, na minha opinião para fechar esse primeiro tópico aqui, que seria a fura, mudança, eu acho que a fura não precisaria de mudanças agora na sua line, tá? Eu acho que sim, poderia mudar totalmente o estilo do jogo, se reinventarem aí, conversarem os 5 players, se reinventarem e dar tempo ao tempo para esses jogadores, tá? Porque Mira tem muita experiência, tem, só falta eles se encontrarem um caminho para seguir. Não sei o que pode ser, cara, pode ser a parte técnica, não sei, pode ser o modo de treinamento deles, pode ser o modo de estudo, tem alguma coisa afetando por trás, mas eu acho que os 5 players têm muitas chances aí de ganhar muitos campeonatos grandes, tá bom? E eu acho que não deve ter uma mudança na fura, como o Cacerato já disse, que iria continuar aí com a mesma line, mas não sabendo se vai ter mudança de coach, de tático, enfim, de pessoas por trás dessa line, tá bom? Novo ranking da GLTV e o Brasil subindo muito, galera. Vamos começar aqui com a fura, tá? Eu anotei aqui motivos principais da fura, subindo 3 posições aí, começando no Challenger, lembrando que a fura sempre começou no Legends, né? Desde quando começou a atuar em grande escalão aí esse time. Perdeu a vaga de Legends para a Call, para a Complex, com o novo sistema aí da Rank da Val, se vocês quiserem. Link na descrição para entender um pouco sobre esse novo ranking da Valve, tá? Conseguiu aí passar no 3-2, tá? Esse é o motivo de estar pegando esses três pontinhos aí na minha concepção. Lembrando que a fura vende duas derrotas ali para times inferiores, foi Legacy e LinVision. Não deu para entender um pouco, galera, porque a fura se embanana tanto nessas MD1, mas se embananou com a Legacy e com a LinVision. Vimos um CS extremamente bagunçado da fura ali contra a Legacy. Contra a LinVision, não entendemos que fura é aquela que estava jogando, mas conseguiu se recuperar contra a Call ali, Ence e Assal. São três times muito, muito bons ali. Simplesmente conseguindo enfiar um 2-0 nesses três times e pensamos, né? Caraca, a fura realmente voltou e depois apresentou um 0-3 aí no Legends. Isso aí foi preocupante, tá? A PEN subindo aí 11 lugares, tá? Na Ranking HLTV. Cara, foi o time que mais subiu aí no ranking. Todos os créditos aí é o Biguzeira, né? Obviamente é o time da PEN, mas o cabeça ali, o Biguzeira trazendo de novo, novamente, resultados gigantescos, expressivos, incríveis. Com novamente duas peças novas, outro time novamente novo, e ele consegue sempre trazer resultados bons. É incrível. Tomara, galera, que esse time da PEN aí se mantenha no mínimo, pelo menos, mais uns seis meses aí, que eu acho que essa PEN aí consegue, vai beliscar aí muitos campeonatos grandes. Eu tenho quase certeza disso, porque só basta esse time continuar juntos, tá? Não sei se a PEN vai querer simplesmente vender algum jogador. Eu acho que o Biguzeira não sai dessa PEN, tá, galera? É uns grandes cabeças aí nessa PEN. A PEN tem que agradecer muito o Biguzeira, porque, cara, o que o Biguzeira faz é incrível. E eu coloquei em botinhos principais aqui a classificação para o Major, obviamente, e o desempenho incrível contra o Tyrese, tá? 13x8 contra a PECS, 13x3 contra a ENCE, foi sinistro, e 2x0 contra a SAL. Eles conseguiram ganhar também da Demon Goals, mandando a Demon Goals para casa, né? No 2x1, cara, um 2x0 contra a Heroic. Sim, galera, 2x0 contra a Heroic, ganhando a grandíssima Heroic aí. Os resultados mais expressivos que eu achei aqui foi o 2x0 contra a Heroic e o 3x3 contra a ENCE. Cara, ninguém esperava, tá bom? Por isso é o motivo de subir tantos pontos assim, tantos lugares merecidos aí para o time da PEN. Vamos aqui para a Imperial ganhando 4 lugares aí, tá? 4 lugares no ranking da Valve. Os motivos principais, classificação para o Major e desempenho muito bom contra o Tyrese também. A classificação para o Major foi muito fácil para a Imperial. Ela mostrou que está muito superior no nível SA aqui. E o desempenho muito bom contra o time da ENCE, 22x19. Eu coloquei aqui perdendo para a Heroic, porque dá para ganhar, tá, galera? Nesse jogo aqui, a Imperial perdeu uns 5x2, falta de experiência ali do time, tá? E acaba se complicando. Perde ali no OT, 16x14, mas dava para ganhar contra esse herói que sim, mostrou um nível de CS muito bom. Próximo jogo, ela vence aí contra o time da Apex, 13x7. Consegue vencer aí contra a Game & Legends, de 2x1. E depois, galera, no Legends ali, a Imperial consegue ganhar de 13x6 da Virtus.pro. Ninguém acreditava nisso. Esperávamos que seria um jogo muito bom, porém, com vitória da Virtus.pro, não podemos ser gananciosos, né? Mas, cara, a Imperial mostrou um nível de CS bem superior à VP ganhando de 13x6, tá bom? E dois jogos que bateu de frente, que eu coloquei aqui, foi contra a Vitality e a Faze. Dava para ganhar. Infelizmente, teve alguns erros ali da Imperial. É normal, tá, galera? É um time que está começando a disputar com dois jogadores novos, Noezão e Decente. Mostrou um nível de CS muito, muito gigante nesse Major. Bateu de frente com o Vitality e Faze, tá, galera? Nessa Faze dava para ganhar e contra essa Vitality também dava, mas, infelizmente, aconteceu alguns errinhos. Até o Decente falou na entrevista lá para o BT Liminha que o Vini ficou realmente puto porque dava para ganhar e teve alguns erros muito bobos. Muitas decisões bobas acontecem, mas tem que ser ajustada para os próximos campeonatos. Igual o Phelps mesmo disse. Não adianta mostrar um back gigante no Major, igual eles mostraram, e agora só decair, tá? Tem que manter o mesmo nível aí de CS, tem que manter os mesmos níveis de resultados e bater de frente mesmo com esse Style S aí e apresentar mais e mais resultados cada vez mais, tá? E Legacy, galera, ganhando também três lugares aqui os motivos principais também, classificação para o Major e surpreendeu alguns times também, como o time da Nause, 2x1 contra o time da Nause aqui. Teve erros aqui de ambos os times. Vai ter sempre erros, né, de ambos os times. Mas eu acho que poderia ser um pouquinho mais fácil aqui para a Legacy, tá? Mas mostrou. Venceu contra esse time da Nause. Venceu de um 2x0 seco, o Zera brilhando aí demais. Não esperávamos aí 2x0 seco da Legacy contra a MBR, mas a MBR veio na decadência e tomara que essa MBR volte, tá? Eu achei que o time muito bom apresentou um nível de jogo muito bom em 2023, no finalzinho aí, 2023 mais 2024, eles não se reencontraram ainda, tá? E depois vem de 2x1, jogo emocionante aí, com o Zera também novamente brilhando contra o time da M80. Como eu expliquei no vídeo passado, eles enfrentaram esse M80 com o coach, mas mesmo assim não tiram o mérito da Legacy, tá bom? Já na estreia no Legends, a Legacy vence a Fúria, cara, ninguém esperaria isso aqui, tá? Com 16x13, bastante erro das duas equipes, mas quem levou a vantagem aí foi o time da Legacy, com o Zera aí, apavorando, gritando muito, é muito da hora. O Cello também, gritando demais contra o time da Legacy. Coloquei também que dava pra vencer contra a Cloud9. Cara, esse time da Legacy virou aí o 9x3, mas depois se perderam ali no jogo e acabou tomando a virada aí de 13x10, tá? Mas dava pra vencer isso aqui, se eles conseguissem arrumar os erros deles ali. E depois consegue vencer também em cima dessa PECs, tá, galera? Se eu não me engano, foi a PECs e a ANSI tomou aí pra todos os brasileiros. A Legacy ganhou de 2x0 aqui também e por isso eu creio eu que a Legacy ganhou as três posições no ranking, porém com o Zera saindo. E agora, como eu falei no vídeo passado, eu acho que essa Legacy deve procurar um main AWP aí. Já teve algumas especulações aí da Legacy que vai ser um player novo, diferente aí, ninguém vai conseguir acertar. Deixa aqui nos comentários quem você acha, creio eu, na minha visão, vai ser um AWP, né, de ofício, ou um player ali que saiba jogar muito, mas muito bem quanto de rifle e quanto de alp também, tá? O que realmente o Coldzera fazia mais ou menos. Na minha percepção, eu preferia que colocasse uma WP de ofício, tá? Nesse time da Legacy eu acho que ficaria muito forte, porque já temos aí dois caras muito balutos, que é o Dumal e o Lato. Galera, basicamente o vídeo de hoje foi esse, falando um pouquinho da fúria, sua indecisão, essa mistura de GL entre arte e falha e não se reencontrando sobre possíveis mudanças, eu acho, na minha visão, que não deveria mudar a line da fúria, mas se quisesse mudar aí, não sei, um coach ou a parte técnica ou o nível de como eles estudam os jogos, ter alguma mudança por trás da line, não a line em si. Falamos um pouquinho aí dos ranks dos times, né, Imperial, Legacy e Fúria, a subida no ranking da Valve, isso é muito importante, vemos o Brasil a cada dia aí e a cada jogos subindo cada vez mais e esperamos aí que os times brasileiros conquiste mais e mais campeonatos, tá bom? Muito mais vagas também. Espero que realmente vocês curtiram esse vídeo, se vocês curtiram ou ideia de assuntos que vocês querem que eu busque e vou trazer aqui para o canal para vocês, não se esqueça, seu like e seu comentário é muito importante, valeu, te vejo no próximo vídeo, valeu, falou e fui.